E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Eu sei que eu tinha panela em algum evento, e agora tem gente que acredita em mim, Zé Povinho tá se mordendo. Tá mordendo, tá te machigando, você falou que eu só ganhava no Rio, eu só tô retrucando. Então hoje e agora cê toma na cara, eu tenho mais uma bala, você é o pente mais cheio da Norte com essa mente mais cheia da baixada. A mente tá cheia de nada, e por isso que você toma um coro, cê tá ligado, eu te mato com as palavras. Tá ligado parceiro que cê tá moscando, sua mente tava cheia, agora tá vazia, porque eu tô te assistindo sangrando. É porque eu tô no bang bang, se preciso eu não passo no tapete vermelho, o tapete tem meu sangue. Já você é o contrário, cê não tá pronto pra tomar esculacho, você só paga seu ego de macho, você é a sujeira, cê bota pra baixo. Pra baixo eu boto vacilão, não tem meu sangue aqui nesse tapete, tem sangue de inimigo na minha mão. E agora você morre pro prado, porque aqui já façamos assim, desenhou com o seu sangue no chão, fez um pacto pra tentar ganhar de mim. Sim, tô na roda cultural, fiz um pacto de gangue, eu tocar minha gangue, essa porra é invocação do mal. Faz o seguinte, amigo, na disciplina, se quer ganhar do Neo, seja cruel com pacto de rima. Cê tá ligado, parceiro, você tá vivendo um filme. É a invocação do mal, invoco o Constantini. Porque contra mim você vai tomar um pau, ou invocação do mal, cê não conhece o prado atividade paranormal? Mas eu sempre tô correndo e não tô te vendo por todos os cantos da cidade. Se é atividade paranormal, pra mim é anormal, não tá em atividade. Já que cê citou filme de terror, mano hoje eu tenho mais munição. A sua morte já tava previsto, o filme da sua vida é igual premonição. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Rima Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Falou que o cigarro vai zoar o meu pulmão, na rima cê toma bala. Soa minha respiração, puxa o ar pro peito, e eu solto rima na sua cara. Daqui a pouquinho meu salário vai valer uma Volvo. Conta os versos, não esquece que é duas, senão vai passar vergonha de novo. Decorada, eu sou tipo meu gui-or. Cê puxa a rima, joga na minha cara, eu absorvo e mando melhor. Sabe bem, que eu me envolvo. Você vem, atropelar, devolvo. Pega sua pante, é melhor, devolvo. Faz muito sentido o que cê falou, porque você é massa de manobra. Tá ligado que o pai do jabate em você, porque cê nunca mandou uma rima nova. Você respira a minha, e aí, você manda a sua própria. É porque você depende da minha rima, ela é matéria-prima pra você criar uma cópia. Por que que eu vou fazer uma cópia? Meu verso sempre me incendeia. Eu sempre fui o original, isso me tornou o rei dessa aldeia. Sabe bem, vai perder e tá eleito. Eu era a chacota, levantei dos mortos. Seu eclinho inflado vai ter muito respeito. E o meu ego segue aumentando. Enquanto ninguém me rebaixar, eu não vou assistir rebaixando. Você é o rei da aldeia, e você tá de uns anos. E agora o reizinho tá chorando, sentado no tono, vendo a plebe chegando. Eu não tô chorando, eu tô eleito. Eu tô na final, mandando putt lá, ele te ensinando o respeito. Desculpa, gordão. Cê sabe que o verso anima. Até dei um soco em você, foi sem querer, mas te espanca o ruim, mano. Tá ligado, pai, que você é um Zé Mané. Cê sabe que eu sou um bom jogador, você ramelou e eu vou puxar seu pé. E poucas, sem frases de efeito. Pode dar quanto soco você quiser, eu tô te espancando de outro jeito. Pra não ver sua rima. Tão gritando por porra nenhuma. Isso daí é muito desleixo. Então puxa o meu pé direito, que o joelho esquerdo vai parar bem no teu queixo. Você me tem, lágrima agora. Eu sou tipo Anderson Silva, mas quebro minha canela na tua cara. Tá ligado que eu vou te falar aqui, agora meça com o fundo do cabaço. Ou cê já falou, mas cê tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que já me pôr no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço. Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Já tá, já tá, já tá. Sabe que você é freguês. Corra, paparroco, tá queixando comigo de novo. Acho que não aprendeu nada da primeira vez. Já tá, já tá, já tá, já tá. No fundo do poço não abre minha bala, porque eu já nasci lá. Passoado eu vou vaguejar, quantas vezes for necessária, quantas vezes sou necessária. Pra mim não camiaceí, já. Não vai ser contra você. Enquanto a qualquer um que estiver na minha frente eu venho muito pra ensinar. Muda pra entender. Eu errei de novo. Cê falou do erro de novo. Vamos ver. Eu deixei a mão na bolsa pra explodir. Se você pisar nele, não me foda com esse jogo Com certeza o jogo viu, você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que eu não tô no jogo Por isso que eu não tô no tabuleiro Prado, você vai perder sete vezes Porque eu que decidi os três sete erros Tá em galo, tô de bapinha Não tem vontade, o prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vim não te batir, eu tô sozinho Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho Eu tenho erro, tá no pistão, por isso eu tento aceitar E sou muito melhor que esteve em ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, hey, tá subindo Hoje eu já jogo tempera aqui Que eu sou MC Que eu te vacude o inteiro Você é muito melhor que meu caminho Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro Porque de verdade eu vim fazer a rimarra Eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro Demorou parceiro Tá ligado que eu sou da rua Você tem boca pra calar e com alguma atitude Primeira coisa a fazer Você tem que calar a sua Oh, 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 oh Yeah Eu badei em você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do game Joga o jogo valendo game Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay Oh, 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 oh No áudio você falou que sua bloca dispara Um tiro por minuto O que seria isso mais ou menos Seria meio tiro em 30 segundos Que você teve pra você me atacar Tá vendo só que você marca a toca É meio tiro de meia bala De meia palavra MC meia boca Boa, 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 Você nunca vai percebendo quanto você é ridículo Eu ganhei de você, mano, a gente foi meu maior título Você vai escutar tudo, eu não sou um poema calado Livro da mente, não criar do mundo Criar do mundo, deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa Acho que esse pedido na batalha é sensacional, mas fica de conversa Eu tô te falando, sabe que agora não me interessa Só profecia virou promessa, falsa promessa, falsa profeta Não sou profeta, muito pelo contrário ao meu irmão Sou o último profeta do último livro que trouxe a anunciação Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução É a primeira vez que o profeta vai matar a revelação Será que vai matar? Olha, passou a noite do Apocalipse É quem sonha com o ex, eu morro e salvo o anjo do seu eclipse O Apocalipse, sabe que agora ele se tá mostrando Ele falou que o profeta do século me desculpa, sou a queda do ano Eu não sou profeta do século, agora ele fala lá na minha boca Tá vendo como você fala muito, na real você é o toca Porque você é o Apocalipse, é o cavaleiro da morte Se o papo combina, cadê os seus dez mandamentos do hip-hop? Eu sou pra vocês, sabem, é não é descaso Eu sou do interior e cavaleiro sempre anda de cavalo E sabe que eu tô batendo nesse bicho agora nunca que eu faço feio Sou lhe quebriou e pode avisar pra esses caras da capital que minha charrete tá sem freio Você é zoado, você é fraco, mano, não curta essa karate Você já dá horas, tem seriado, mas agora sua cena quebra Porque você não tem a IPA, mano, por mim você já vazava Porque agora eu tô fazendo uma nova série com essa forte embaixo da terra É só conversa, você tá ligado, irmão, que agora você tá de recalque Então tenta, quebra, as minhas duas na perna A força é no pensamento, eu sou Steve Hawking Seu pensamento é fraco porque você não serve Você acha que você é o Chris porque seu pensamento é da quinta série Eu vou seguindo o tranquilo porque quando eu rimo o mic febe Você acha que é da hora, a realeza baixa a bola pra pebe E com a rapidez aí sempre que eu corro, mano, que aqui é ponta de lança Quinta série, rap é minha matéria E hoje eu te ganho que a noite é uma criança E a madrugada é um adolescente que não sabe o que faz Mas segue firme e sempre em frente E quando eu tô falando, vai tá vivendo a vida Porque eu aprendi com uma senhora a luz do dia Com uma senhora a luz do dia E tá ligado pra senhora, nós é a companhia Um adolescente perdido aqui na reflexão O microfone e minha voz vai ser a inspiração É a inspiração pra aqueles que não servem Não sabem o que é o rap e acham que a vida é clock, bunda e trap Se você tem que fazer inspiração pra mostrar como vencer Mas não como mostrar como vencer o magrão Eu sei o teu rap, agora eu vou falar Nessa fita tio agora eu vou ter que te matar O rap é eu reconhecer que você é bom Você me reconhecer e aprender a respeitar Palmas, amiga, palmas Palmas Tem de curioso, a fono, vem veloz Vem veloz agora não espana Acabo contigo mano, você só apanha É desenho, tá ligado que eu tô no caminho Passei na sua frente, relampar com o barquinho Passei na sua frente, não sei o que lá do bloquinho Eles só gritaram porque cê mandou, foi um passinho Sem vontade, a rima eu nem entendi nada Manda ataque bom que eu mando a ver A porta nem de levada Falei relâmpago, Marquinho era desenho, eu disse em fogo Acabo com você rápido, passando de fogo Relâmpago, Marquinho, ele não entende nada, aliado Relâmpago, acho que deve tá raiado Eu não sou alto, meu palo vai matar e é culevada Vou te mostrar que aqui você não arruma nada Sabe por que? Você veio só com decorada Marquinho da seleção, defende o título da semana passada Acendeu? Mano, agora pega pra você Acha que cê não entendeu? Explico pra você Jaqueção brasileira, mano, tá no frumo Faço gol, é lá na chapa, pô, venho de junho Sem vontade, quando eu sou eficaz Mas eu te mato com R.A.P. poesia, é tipo Vinicius de Moraes Sabe por que? Eu já te mato, meu mano, você pra mim é um idiota Lá também joga o Rodrigo, mas você só sentiu o faro aqui dessa derrota Salva a sua batalha! Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou, rima, sou o HD aqui Falou, rima, sou o HD